Então você está atrás de um SSD M.2 para o Playstation 5 com um preço bem acessível. Eu vou te mostrar um logo depois da vinheta. Fala aí, beleza? Meu nome é Flaviano e esse é o canal Super Dicas. Para você que ainda não é inscrito, por favor se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo que ajuda bastante. Desde quando saiu a atualização do Playstation 5, que informou que ele seria capaz de expandir a memória através de um SSD M.2, eu já comecei a pesquisar. Só que no início, as versões que eu encontrava eram muito caras, porque o Playstation 5 exige os requisitos mínimos, como velocidade, tamanho, essas coisas, e que o SSD seja de quarta geração. Por ser um SSD de quarta geração, os preços costumam ser bem salgados. E com isso eu comecei a pesquisar, fui pesquisando, e encontrei no AliExpress um SSD novo, que é da... está aqui a caixinha. Reletec Memory, vocês estão vendo aí. E esse SSD está bem em conta, vou deixar na descrição do vídeo para vocês verem o valor, para vocês verem o valor que ele está custando, porque eu comprei na China, e com a variação de dólar não adianta eu falar para vocês quanto eu paguei. Então é interessante você sempre olhar na descrição, mas calma, não vai correr lá agora, porque eu tenho que mostrar algumas coisas para você. Mas eu tenho que falar com vocês, o Playstation 5, ele vem com a memória interna de apenas 815 GB. Há um tempo atrás, essa memória podia até ser considerada uma boa memória. Só que, por dias de hoje, já é bem restrito, porque os jogos estão cada vez mais pesados, dada a evolução da geração. Então, provavelmente, hoje, eu consigo rodar em torno de 6, 7 jogos, mas em breve, os novos jogos, nem isso é capaz que serão, vai dar para usar a memória interna. A memória interna para jogos do Playstation 5, tem que ser SSD, não serve nenhum outro tipo de memória de expansão. E você pode me perguntar, mas o HD externo dá para usar? Isso eu vou te falar no final do vídeo, que eu vou te mostrar. Beleza? Então, vamos lá. Então, como eu falei com você, não basta ser um SSD M.2. Normalmente, os SSD M.2 são bem rápidos, porém, o Playstation ainda exige que ele seja melhor ainda. Se você já usou um SSD no seu computador, saiba que, provavelmente, esse SSD que você usou nem serve no Playstation 5. Se você colocar um SSD que não obedece os requisitos mínimos, o Playstation nem liga. Ele manda você desligar e retirar o SSD. Então, o SSD não é o SATA, o SATA não serve, ele não tem velocidade suficiente. Então, é o SSD pequeno. Vou mostrar para vocês assim que eu fizer aqui, que eu abrir a caixinha. O SSD tem que ser de quarta geração. Eu já vi muita gente falando que usando o SSD de 3.5 no computador, mas aqui no Playstation nem adianta você perder seu tempo com isso. Você pode ter a melhor marca, o que for. Se não for de quarta geração, ele não vai funcionar. Outra coisa, eu estava lendo até no site da Sony e algumas coisas a capacidade que você pode utilizar no seu SSD. Eu já vi que dá para você utilizar a partir de 225 GB ou 512. Nesses tamanhos você consegue utilizar no SSD, desde que ele obedeça os outros requisitos. Porém, eu não colocaria desses tamanhos. Na minha opinião, você tem que colocar a partir de 1 TB. O meu eu comprei de 1 TB. Então, se fosse você, eu usava de 1 TB a 4 TB. Menos que 1 TB eu não usaria, porque aí você vai encher rapidão. Também você tem que ver o tamanho do slot. O PlayStation 5, ele suporta a maioria do tamanho dos SSD M.2. Então, ele aceita o 2230, o 2242, o 2260, o 2280, que eu acho que esse aqui é 2280, e o 22110. Então, praticamente todos vão servir no PlayStation 5. Outra coisa, se você for comprar o SSD, ele tem que ter a plaquinha de dissipação, de calor. Não vai inventar de colocar um SSD sem essa plaquinha, porque o PlayStation pode queimar. Você pode queimar tanto o SSD, quanto o PlayStation. Então, não deixe de colocar a plaquinha. Então, se você for comprar um SSD, sempre tem que ter. E isso aí, eu vou falar com vocês, para vocês tomarem cuidado, porque tem desse SSD da Reletech com e sem. Você tem que olhar sempre o que compra o dissipador. Uma outra coisa que me deixa em dúvida, se esse aqui vai funcionar, o único fator é velocidade de leitura. Eles recomendam que seja a partir de 5.500 MB por segundo. Vai de 5.500 para cima. Este daqui, eu vi que dá 5.000 MB por segundo. Então, a minha dúvida é se vai funcionar ou não. Então, o ideal é sempre pegar acima de 5.500. Mas, como esse SSD é muito barato, para mim, valeu a pena eu pegar para testar. E se não funcionar, vocês vão ver no final do vídeo, beleza? Então, agora, eu vou mostrar para vocês aqui o SSD e depois a gente vai partir lá para o PlayStation 5, beleza? Então, aqui está a caixinha. Uma caixinha branca. Escrito só Reletech Memory. Abrindo aqui, vocês podem ver que tem tanto o SSD em cima quanto o dissipador de calor embaixo. Então, esse aqui atende aos requisitos. Como eu falei, o tamanho é o 2280. Isso aí eu li no site da fabricante. E outra coisa, uma coisa que é um dissipador do calor. Eu já vi alguns modelos que não servem a parte de baixo. Aqui tem as colas e aqui tem a parte de cima e a parte de baixo do dissipador de calor. Eu já vi que alguns modelos do PlayStation 5, você não consegue usar aqui essa parte de baixo. É só a de cima. Então, está aqui. Eu vou tentar colocar com a parte de baixo e na hora da montagem a gente vai perceber. O SSD eu vou evitar de pegar nele agora, mas vocês podem ver que não deve ter muita dificuldade para colocar porque é uma ponta. Tem um parafuso onde lá no PlayStation também vem um parafuso e aqui na frente vocês podem ver que tem o dentinho que não te deixa colocar de forma errada. Então, agora vamos lá para o PlayStation 5 para a gente já poder montar a nossa memória de expansão com o SSD. Então, aqui está o meu PlayStation 5. A primeira coisa que a gente tem que saber é abrir essa tampa aqui. Então, o sentido para você abrir é o seguinte. Você sempre coloca o leitor do Blu-ray virado para você se o seu videogame for com o leitor ou essa parte onde deveria ficar o leitor se o seu não tem é nessa parte onde é ondulado você põe ele virado para você. Aqui atrás você levanta você faz uma força para cima e aqui você faz uma força para cá no sentido do leitor de CD para fora. então, aqui ele tem esses dentinhos de encaixe então, ele tem vários pontos de encaixe ali eu não achei muito fácil abrir não mas na internet vocês podem ir olhando várias vezes aí a forma de abrir é essa que eu mostrei para vocês. Eu custei um pouquinho a pegar a manha mas depois que eu abri eu já consegui outras vezes. Aqui você tem o leitor de DVD Blu-ray o cooler e aqui nessa plaquetinha prata aqui é onde a gente vai colocar o nosso SSD você tem que pegar uma chave Philips abrir aqui esse parafuso o parafuso é personalizado vocês podem ver que tem um símbolo do Playstation agora eu vou abrir a tampinha e aqui está o nosso slot de expansão então aqui tem os tamanhos 80 que é desse daqui 60 42 30 e 110 que é o maior então a gente vai utilizar nós vamos encaixar o SSD aqui o dentinho de encaixe é aqui como eu falei com vocês aqui tem uma parte que não te deixa encaixar errado e você vai colocar depois parafusar na parte de trás do SSD onde for o tamanho exato antes de colar eu já vi aqui que vai dar para usar todo o dissipador de calor então agora eu vou pôr a colinha e vamos encaixar aqui o SSD antes de pôr a parte de cima eu acho melhor eu já parafusar aqui o SSD então eu tiro aqui o parafuso que fica no 110 normalmente o SSD quando ele encaixa ele levanta eu vou mostrar para vocês aqui antes de eu parafusar que vocês vão ver e se quando eu troquei do meu notebook eu percebi então antes de eu colocar o parafuso de trás eu vou mostrar para vocês vocês tem que perceber aqui que quando você encaixa se ele encaixar certinho você pode ir balançando aqui ele levanta um pouco atrás aí você vem com o parafuso ele tem uma uma ruelazinha coloquei agora você vem com o parafuso aqui sem esforço nenhum e prende o SSD agora eu vou vir com a parte de cima do dissipador e aperta até ele travar novamente tá aí coladinho agora eu vou pegar aqui a chapinha original do Playstation vou colocar parafusar com aquele parafuso e nós tiramos primeiro então vamos acabar de parafusar aqui eu não vou apertar muito não para a gente poder ir lá para a TV lembrando que ali travou e eu parei então vamos ver lá agora beleza bora lá chegando aqui então na TV o Play 5 já está ali eu vou logo falar uma coisa para vocês antes de fechar igual eu fiz ali eu fechei a tampa e coloquei o suporte do pé eu aconselho que vocês testem o televisor se o SSD vai funcionar mas eu vou testar aqui vocês já vão ter ideia se vai funcionar ou não tá aí então o Playstation montado já com o SSD como vocês viram lá atrás aqui agora eu já vou pedindo eu já vou pedindo desculpa para vocês porque a minha placa de vídeo ela está com um probleminha então não estou conseguindo ligar no computador direito mas eu acho que foi o cabo que deu um probleminha eu vou arrumar os próximos dias que for mostrar alguma coisa de videogame eu vou já colocar para vocês na placa de vídeo então eu estou aqui com o Playstation vou ligar a TV então pelo menos já deu certo isso já é um alívio muito grande porque é um SSD barato e vocês viram que funcionou tranquilo então agora tem a informação para usar seu SSD M.2 você precisa formatá-la quando você formatar sua SSD M.2 todos os dados serão excluídos dela se você deseja continuar usando o Playstation 5 sem formatar sua SSD M.2 desliga o Playstation 5 e remova sua SSD M.2 observe que os dados salvos captura de tela e videoclipes não podem ser salvos no armazenamento do SSD então vamos ligar aqui o controle e formatar a formatação foi bem rápida e a leitura deu um pouquinho diferente do que anuncia deu uma velocidade de 3.855 megabytes por segundo e o fabricante informa que são 5.000 mas se aí tem 3.855 e o Playstation aceitou para a gente está ótimo a sua memória foi formatada para alterar de onde os jogos foram instalados vai para configurações armazenamento e local de instalação para remover com segurança o seu SSD primeiro desliga o Playstation 5 ok vamos em configurações novamente armazenamento local de instalação jogos e aplicativos para o Playstation 5 aqui já está no SSD você pode pôr tanto o armazenamento do console quanto o SSD e do Playstation 4 está no HD externo então vamos aqui no Play 5 aqui eu cliquei em cima do jogo com o X tem selecionar itens para excluir selecionar itens para mover e exibir o conteúdo do jogo então vou colocar aqui selecionar itens para mover e vamos mover todos os jogos de Playstation 5 para o SSD então vamos lá é bom que a gente vai poder testar já a velocidade de transferência do HD interno do HD do videogame para o SSD que a gente acabou de utilizar vocês podem ver do lado aqui que tem armazenamento do console espaço disponível depois que eu mover esses jogos 588 GB e o armazenamento em SSD vou tentar um zoom aqui para vocês verem e o armazenamento em SSD eu vou ter um espaço livre depois que eu mover todos os jogos de 443.9 GB e eu selecionei 555 GB vou ver quanto tempo vai demorar vai dar em torno de 8 minutos então depois que passar essa parte aí eu vou voltar aqui mas antes eu vou falar com vocês que depois que voltar eu vou testar os jogos aí fazendo leitura aqui no SSD e por enquanto pelo que eu percebi que valeu muito a pena esse SSD porque ele é muito barato para quem tem coragem de importar eu importei ele da China e vou só lembrar para vocês que eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo tanto desse SSD quanto de outros tanto na China quanto aqui no Brasil beleza então vamos guardar aqui a a transferência mas vocês podem ver que é bem rápido então manteve a mesma velocidade não é a velocidade informada pelo fabricante agora eu vou baixar um jogo e assim que ele tiver já baixado eu volto a mostrar para vocês aqui mas antes de a gente testar lá o finalmente lá no SSD eu vou falar para vocês a respeito do do HD externo que vocês viram que eu utilizo aqui no meu Playstation 5 e o que que dá para se utilizar com o HD externo o HD externo como ele é USB USB 3.0 ainda ele não é capaz de rodar os jogos na velocidade que o Playstation 5 exige só que o Playstation 4 ele exige uma velocidade muito menor então eu utilizo o HD externo com os jogos do Playstation 4 e qual que é a vantagem? se você tem um Playstation 4 e você usa um HD externo você pode pegar esse HD externo e já colocar no Playstation 5 sem formatar sem nada ele vai funcionar ele vai funcionar direto uma outra coisa também que você consegue usar aqui o HD externo é para os jogos do Playstation 5 mas não para você jogar para você armazenar vamos supor que o seu HD interno já está cheio e você está indo para um lugar que não tem internet você pode salvar alguns jogos no HD externo e ir trocando você pode passar o jogo do Playstation 5 para o HD externo e do HD externo para o HD interno do Playstation 5 não dá para você jogar mas dá para você instalar entendeu? então não tem como você usar como uma forma de backup alguma coisa assim tranquilo? vamos ver aqui a velocidade do do load bem rápido vocês podem ver que o gráfico do jogo está excelente eu tive que cortar ali a cutscene do início do jogo porque eu posso ter um problema com eu posso ter um problema com maioridade no YouTube então eu tive que cortar a primeira cutscene mas o que eu queria testar mesmo era a velocidade de load desse jogo no meu console ele tinha uma memória de 667.2 GB livre para instalar jogos porque ele também tem um sistema que tem um tamanho muito grande agora ele está com 575 GB de memória livre então vocês podem ver que a maioria dos jogos do Playstation 5 são jogos grandes tem algumas exceções como o assento Corsa o Elstry mas mesmo assim vocês podem ver que esses jogos são grandes e outro aqui também como eu falei com vocês eu uso lá um HD externo e o HD externo meu é de 2 GB e está quase todo cheio ele nele basicamente só tem jogos do Playstation 4 só que tem muito jogo instalado e tem jogo do Playstation 4 grande também o Gran Turismo ele é de 100 GB então como eu falei com vocês dá para você usar também um HD externo não para jogos do Playstation 5 e sim para jogos do Playstation 4 vamos testar aqui o load em outros jogos vamos fazer o load aqui no Assassin's Creed vamos ver se o load vai ser rápido essa primeira parte foi rapidinha vamos ver aqui com isso vocês podem comparar também com o Playstation 5 se vocês acham que está um pouco mais lento ou não então pessoal eu já vou saindo aqui para mim o load está normal porque agora ele tem quando ele verifica os complementos normalmente ele olha na internet pronto já abriu foi bem rápido vou aqui olhar agora mais um jogo vamos ver o Call of Duty que é um jogo bem grande como vocês viram e o load dele costuma ser rápido porque é devagar é quando ele começa a logar na internet vamos ver aqui com toda sinceridade não vi nada demais não percebi é um atraso muito grande em relação em relação ao que ele abria aí vocês podem ver que está bem rápido agora não interfere muito porque vale mais aqui é a internet e também a região como que está os ping então daqui para frente já não interfere tanto mais tranquilo pessoal então é isso para mim eu acho que valeu muito pegar esse SSD eu não falei antes como eu falei com vocês o preço como eu importei o preço é em dólar mas eu paguei 432 reais nesse SSD de 1 terabyte o modelo se você quiser pegar esse SSD para pôr no Playstation 5 tem que ser o modelo que eu vou deixar no link porque como eu falei com vocês a Realtec tem outros SSD que tem um tanto de coisa que eles falam que são iguais mas não é então vocês vão ter se você quiser comprar esse SSD tem que ser o modelo que eu vou deixar o link como eu falei também vou deixar link de alguns SSDs aqui do Brasil e outros também lá da China eu não paguei imposto eu não paguei nem uma taxa quando eu importei mas como vocês sabem isso não é uma regra então pode ser que você seja taxado ou não mesmo se eu fosse taxado a caixa era pequena e leve provavelmente eu serei taxado uns 30 reais que valeria a pena do mesmo jeito porque para mim esse negócio esse SSD saiu pouco mais de 470 reais entendeu de 1TB então valeu demais e eu recomendo a compra vocês podem ver que está funcionando beleza daqui um mês ou um pouquinho mais eu vou fazer outro vídeo informando o que eu acho se vale a pena ou não e como que foi a minha experiência de uso de um pouco mais de um mês com esse SSD creio que não vai ter nada de mais fique tranquilo que o que o dissipador de calor serviu isso aí é muito importante como eu falei para vocês e daqui a um mês como eu falei um mês e pouco eu faço outro vídeo falando a respeito tranquilo então é isso aí pessoal beleza fui até mais quem não é inscrito no canal por favor se inscreva deixe seu like e até o próximo valeu fui tchau 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 tchau